Traz ele devagarzinho, você machuca ele, traz ele direito Você não aguenta? Pega ele, traz ele, vamos passear Não, aí não, pega ele Traz ele aqui, vamos passear, devagar Cauã, devagar Pega ele no colo, pega ele no colo Pega ele no colo, vai, você é forte, pega Não, devagar, no colo, no colo Abraça ele, abraça ele com carinho que ele vem Vai, força, força que você consegue, vai De novo, você tem que conseguir, você consegue Você consegue, pega ele Pega ele devagarzinho que ele que você consegue, pega Ele é filhote, Cauã, aproveita, pega ele Cauã, o que você fez? Prende eles, Cauã, não é para soltar Prende eles lá, prende eles lá Não, estou cansado Hã? Estou cansado Está o que? Estou cansado Cansado? Ah, fechado Estou cansado Ah, mamãe do... 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 Oi Oi, amigo Calma, você sabe que o dele vai ficar grande, né? Ele vai devolver em você tudo o que você está fazendo nele Vem, vem, Calma, fica você para cá Agora fecha o portão Entra aqui e fecha o portão, vai Aqui Isso Tchau 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 Tchau